Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. É noite na China e o presidente Michel Temer já teve diversos compromissos, tanto em Xangai quanto em Hangzhou. Paola De Horte traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Paola. Oi, Renata. Pois é, foram vários encontros com políticos e empresários. Na cidade de Hangzhou, na China, o presidente da República, Michel Temer, se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping. Eles falaram sobre o comércio bilateral entre os dois países e a perspectiva é aumentar ainda mais as exportações do Brasil para a China. Antes, ele participou de um encontro empresarial em Xangai. O repórter João Pedro Neto, que acompanha a viagem à China, tem outras informações. O presidente Michel Temer chegou a Xangai, na China, para sua primeira viagem internacional por volta das 9 horas da manhã, pelo horário local. Michel Temer seguiu direto para o hotel, onde aconteceu um seminário com empresários e investidores chineses e brasileiros, que discutiu oportunidades de negócios entre os dois países. Antes do encontro, Michel Temer se reuniu em separado com lideranças empresariais nacionais e com o prefeito da cidade de Xangai. Michel Temer também conversou com os jornalistas e falou sobre o que representam os acordos fechados entre Brasil e China durante esse encontro. O presidente e os ministros da Fazenda, da Agricultura e dos Transportes, Portos e Aviação Civil discursaram durante o seminário. Entre os acordos fechados estão projetos de investimentos em um porto e na construção de uma indústria siderúrgica no Maranhão e também a criação de um fundo para financiar projetos para desenvolver a cadeia agrícola no Brasil. Também foi acertada a venda de aviões da Embraer para uma companhia chinesa e a compra de participações de empresas brasileiras por corporações do país asiático. Ao todo, os acordos somam mais de 10 bilhões de reais em investimentos. O ato de hoje é de fundamental importância para revelar a interação, a integração entre o Brasil e a China de um lado. De outro lado, a confiança do empresariado chinês na economia brasileira e, em terceiro lugar, o desejo extraordinário de todo empresariado brasileiro de fazer uma aliança muito sólida com a China e com os empresários chineses. Esperamos que todos tenhamos, como tem a China, muito sucesso. E lá em Xangai, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, comentou a retirada dos embaixadores da Bolívia, Venezuela e Equador no Brasil. Segundo ele, o fato não alterou o interesse das grandes economias mundiais aqui no Brasil. O que eu tenho de pedidos, inclusive de audiências e agenda de outros países, é uma lista imensa, particularmente até com o Ministério de Relações Exteriores. Quando nós formos à ONU, eu vou ter que ficar depois, alguns dias, para atender todos os pedidos de audiência de ministros de quase todo mundo. Pelo contrário, é um interesse muito grande que o Brasil possa trilhar o caminho da sua recuperação, que é a coisa que o mundo mais deseja. E voltando a falar da relação Brasil-China, os dois países são importantes parceiros comerciais. E a ideia é ampliar os negócios e buscar oportunidades na relação entre os dois países. O país mais populoso do planeta, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, se tornou a segunda maior economia do mundo, com um forte crescimento ao longo das últimas décadas e tem demonstrado grande capacidade de investimentos. Com um sistema financeiro sólido, representa uma fonte importante para o Brasil. É provavelmente o país com mais capacidade de resposta rápida em termos de investimentos no Brasil agora. E eu acho que isso é uma situação que nós temos que aprender a utilizar com amplitude, porque nós temos demandas muito claras em diversos setores, sobretudo na infraestrutura. A China tem ampliado os investimentos no Brasil. Na visita do primeiro-ministro chinês no ano passado, Os dois países conversaram sobre a criação de um fundo bilateral de 20 bilhões de dólares para investimentos em infraestrutura. Também discutiram mais de 30 acordos em várias áreas, que poderiam chegar a 50 bilhões de dólares. Além da ideia de construir uma ferrovia que ligaria o Brasil e o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, passando pelo Peru. Os estudos de pré-viabilidade ainda não foram finalizados. A Apex, em particular, quer se capacitar mais para entender melhor a China e propiciar ao interessado aos negócios brasileiros, seja na área de agricultura, seja na indústria, seja na atração de investimentos, mais elementos indutores de negócios. Acho que é uma oportunidade que o Brasil tem de dizer que as coisas estão em processo de mudança. Que nós agora vamos trabalhar com responsabilidade fiscal. Nós vamos respeitar o que está consagrado na teoria econômica, que é gastar o que arrecada, que é ter a inflação sobre controle, que é garantir segurança jurídica, que é ter superávit primário para pagar dívidas e não novas dívidas para isso. E, sobretudo, criar um ambiente para que a taxa de juros não seja tão alta. É hora, digamos, do Brasil tentar desenvolver-se mais, ver formas de como o seu próprio mercado interno pode contribuir para isso. Estamos na Semana da Pátria e, para marcar a data, foi realizada em Brasília a tradicional cerimônia do fogo simbólico. O fogo simbólico da pátria foi repassado nesta quinta-feira a representantes de todas as unidades da Federação e do Distrito Federal. É a Corrida do Fogo Simbólico que reuniu autoridades militares, atletas e estudantes de escolas públicas na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A Corrida do Fogo Simbólico inicia a Semana da Pátria, que vai do dia 1º ao 7 de setembro. Durante esta semana, será relembrada a história da independência do Brasil. A Corrida do Fogo Simbólico, ela vem desde a época de 1910. Olavo Bilac e outros adoradores do civismo e do patriotismo, eles viram a necessidade de criar um dispositivo para que isso pudesse ser levado à frente. Então, nada mais óbvio do que nós despertarmos na criança de hoje, a criança que vem à praça participar da atividade, desse lado cívico. Francisco participa do evento há 23 anos. Em Amor à Pátria, a gente faz tudo. Então, essa corrida, para mim, é uma satisfação. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Veja agora, na íntegra, o discurso do presidente Michel Temer durante o encontro empresarial em Xangai, na China. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.